O sonho de todo foi a viajar para assistir ao vivo os maiores eventos esportivos do mundo. Então a gente está aqui com o Fábio Silberberg, CEO da Faberg Tour Experience, empresa pioneira que há 14 anos oferece experiências nestes eventos. Fábio, muito bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado Renato, é um prazer estar aqui com vocês. É isso mesmo, a Faberg oferece as melhores experiências nos maiores eventos esportivos do mundo. Tudo feito através de especialistas que cuidam de forma única e exclusiva em cada pacote, em cada detalhe, para que a viagem dos nossos clientes seja a mais incrível possível. E nós atendemos dois tipos de clientes. O cliente pessoa física, que viaja com a sua família, viaja por conta própria, sozinho ou com amigos. Essas pessoas têm um atendimento incrível e exclusivo, bem como empresas, né? As empresas que querem levar seus convidados para fazer uma ação corporativa e trazê-los para a emoção do esporte, onde você pode fazer uma premiação, pode fazer um incentivo ou relacionamento dentro de cada evento. Conta um pouquinho para a gente, Fábio, o que a Faberg oferece nos pacotes? Os nossos pacotes sempre têm os ingressos, obviamente, o hotel, os transportes e a gente agrega, dependendo do valor, outras coisas muito legais, como jogar tênis na quadra central do evento e outras quadras no complexo. A gente pode levar pessoas para conhecer alguns jogadores, que a gente chama de meet and greet. Além disso, a gente também faz programas gastronômicos e muitas coisas legais e exclusivas no destino onde a gente está oferecendo este evento. Quais são os principais eventos que a Faberg atua, Fábio? Olha, Renata, como eu fui tenista profissional, a empresa começou e teve grande sucesso na área do tênis. Então, esses eventos de tênis que todo mundo gostaria de ir, Rolanga Arroz, West Open, Wimbledon, ATP Finals, a Lever Cup, Miami Open, Roma, Madrid, enfim, os maiores eventos de tênis, nós atuamos com muita força e em parceria com a organização. Por isso, é muito melhor entrar em contato com a gente, porque a gente oferece muitas coisas que uma pessoa realmente não tem acesso, indo por conta própria. E além do tênis, Fábio, a gente sabe que a Faberg cobre outros eventos, queria que você contasse um pouquinho para a gente. Isso mesmo, Renata. Desde 2013, a gente oferece experiências em outros eventos e outras modalidades. O futebol faz muito sucesso na Liga dos Campeões e nos Jogos dos Campeonatos Europeus. A gente também faz o Super Bowl, NFL, NBA, Fórmula 1, entre outros, onde tem grandes eventos esportivos, a Faberg está sempre presente. Legal. E para entrar em contato com a Faberg, para adquirir um pacote, como é que faz? Basta entrar no nosso site, você vai ver as opções de pacote e ingressos avulsos para todos os eventos que a gente atua. Entre no nosso site, você vai ter lá o nosso telefone, WhatsApp, redes sociais, é muito fácil falar com a gente. Estamos aqui esperando o seu contato. E você, está esperando o quê? Quer a melhor experiência? Viaje com a Faberg.